O que é isso? É o que é isso? Ah! O que é isso? Ok! Play! Vai atirar o guardinho, vamos dar uma puma moral Vai jogando pro fundo caralho Danilo Danilo Tá, tá, tá sozinho Vai, dá, vai 1, 2, 3 A força Pega a raiva Did you hit your head? No I I I I I I I I I Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 3, 2, 1 You dickhead, you slip on the edge! Oh! 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 Oh my eyes! Be careful Aaaaaaaaaaah! Aaaaaaaaaaah! Olha lá, minha não queda! Meu irmão, fica no... Aaaaaah! 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 Tchau, tchau.